Olá, o meu nome é António Soares Franco, faço parte da sétima geração da família que está à frente da José Maria da Fonseca. Hoje venho-vos falar do vinho Periquita, que é a marca mais antiga de vinho engarrafado em Portugal e a marca mais importante para a empresa. O Periquita tem uma história que ele nasce numa vinha bem perto aqui de onde eu estou agora, nomeados do século XIX. O fundador da empresa, o Sr. José Maria da Fonseca, trouxe na altura uma casta que nem sequer era característica aqui da região, era mais da zona de Santarém, do norte de Lisboa, da região do Rio Atejo, e esta casta, quando ele a planta aqui, de facto começa a produzir vinhos de elevadíssima qualidade e aqui encontra o seu habitat natural. portanto, naquela altura, dada a enorme qualidade dos vinhos que o José Maria da Fonseca estava a produzir, muitos dos viticultores da região começam a pedir ao Sr. José Maria da Fonseca varas da Periquita para plantarem também nas suas vinhas. E desde essa altura que começa essa confusão do nome entre o nome Periquita e a casta Castelão, sendo que Periquita de facto é uma marca de vinho que pertence ao José Maria da Fonseca que a Castelão é o nome oficial da casta. Este vinho Periquita, hoje em dia, é produzido com três castas diferentes. Continua a ser a casta principal, o Castelão, que é uma casta que se adaptou, como eu disse, muito bem aqui a esta zona, muito resistente às doenças. Tem um caráter bastante frutado, mas tem uma grande capacidade de longevidade também. Hoje em dia, nós produzimos o Periquita, penso que da mesma forma como era o lote da altura do século XIX, onde a casta Castelão era luteada com trincadeira e também com aragonês. O aragonês, que no norte do país é conhecido por Tinta Rorix, e em Espanha é conhecido como o Tempranilho. Portanto, hoje em dia, o Periquita é um vinho bastante frutado, com aroma a amoras maduras, alguns mirtilhos, algum eucalipto. É um vinho bastante fresco, agradável, com uns teninos presentes, mas macios, e penso que é um vinho bastante agradável para bebermos no dia a dia. À saúde! Agradecimentos a todos os meus vinho bastante frutados.